Música Comunidade Aldeia Hura Suku Motel, o governo de Ponte no Airinga, Eletricidade, Nebebesic, Monona Ponte Nebe localiza a Aldeia Hura, Dadaungne, Atumono, o governo de Ponte Nebe localiza a Aldeia Hura, Dadaungne, Atumono, o governo de Ponte Nebe localiza a Aldeia Hura, Dadaungne, Atumono, o governo de Ponte Nebe localiza a Aldeia Hura, Dadaungne, Atumono, o governo de Ponte Nebe localiza a Aldeia Hura, Dadaungne, Atumono, O que é o Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. O Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. O Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. O Instituto de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. O Instituto de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere. O Instituto de Obras Públicas, Samuel Marçal-Hateten, que orienta uma equipe técnica balão no tempo para construir pontes refere.